E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um pacote aqui de texturas Agora, texturas de gramas novas para o seu GTA San Andreas, tá? Como sempre do mesmo autor aí do Project Oblivion e do Bering Spaces, tá? E desse mapa de teste de vegetação que eu já compartilhei nos vídeos anteriores E aqui a gente já está vendo aqui a vegetação original E a grama, tá? Então esse vídeo aqui vai ser para modificar as gramas Então olha só como que é a grama original Você vê que está quase que transparente Isso é original mesmo de San Andreas, tá? Então a instalação será tudo através do Mod Loader E eu vou deixar para vocês estes dois pacotes de texturas de grama, tá? Um chamado do Bering Space aqui, ó De 2013 E uma outra versão Ultimate Plant Series Aqui, ó 1.02 Só que essa versão aqui é a minha mais completa aí Tá? E aqui, ó Então as duas vão conter as texturas Eu deixei tudo em português já no esquema, tá? Essa pasta aqui que está GTA San Andreas Vocês podem usar como backup Porque os arquivos que tem aqui dentro dessa pasta São arquivos originais, tá? Do jogo Caso vocês necessitem E aqui, ó Dentro da pasta modelos de grama Você terá alguns modelos aqui, ó Nessa Graz BCOR Aqui, ó A primeira pasta de densidade de gramas Onde você escolhe o nível de densidade de quantidade de gramas Que irá aparecer no mapa, tá? Tem aqui os modelos que você pode estar escolhendo, ó Tá? Far Cry 2 Outros tipos Do teste de Oblivion E por aí em diante E texturas também, tá? Vocês podem estar mesclando um Entre modelos e texturas Você pode utilizar, tá? Sempre mesclando Para poder criar Uma grande variedade de gramas E esse daqui Vocês vão ficar horas e horas aí Testando aí Até achar o mais legal Que vocês conseguirem montar pra vocês aí Tá? E como eu disse aqui Tá bem completo Então você tem a opção de Tamanhos de texturas Em alta resolução Baixa resolução Porque é pra aparecer fraco e forte Por aí vai A versão aqui, ó Ultimate Plant, tá? Essa segunda pasta É o mesmo esquema da primeira Mas só que Elas são diferentes, tá? As texturas Tudo são Totalmente diferentes Mesmo tendo aqui, ó A do Far Cry 2 Aqui E também tendo aqui Do Far Cry 2 Os modelos De textura das gramas São completamente Diferentes, tá? Olha só Por exemplo aqui, ó Você vê, ó Que é pequenininho Baixa resolução Tá? Aqui é os modelos 3D A textura da grama de Far Cry 2 A maior resolução Que vai estar Separado por passas Tá? É... LK Que é Low Quality Baixa qualidade MK Que é média qualidade E o H Aqui que é Alta qualidade Tá? E as texturas, ó Dessa versão do Far Cry 2 Olha só como que é lá É só pra vocês terem uma noção Quanto dessa outra versão aqui, ó Deixa eu ver se é essa daqui, ó A mais alta Olha só como é diferente, tá? O modelo de texturização, ó Tá? Então Vocês vão poder estar escolhendo aí E testando, tá? Vocês podem testar E a melhor forma de testar aqui Quando vocês fizerem o download, ó Eu vou mostrar rapidamente o que vem Nessa outra aqui As duas vai estar no mesmo esquema, tá? Dividido por modelos, ó Grama específica Que só vai ter aqui de tipo de outros jogos Far Cry 2 Gramas B, S, O, R Que é o do Bering Space Realities E a grama do Project Oblivion, tá? Então, ó Do Bering Space Eu vou demonstrar do Bering Space aqui Que é o que tem mais variedade de opções Vai estar separado por pasta A densidade da grama também Como eu já disse, tá? Só que É Do Bering Space pro Project Oblivion A densidade das gramas Modificam A posição das gramas E a forma que as gramas Aparecem no cenário Então, você vai ter que testar um por um Pra vocês verem, tá? Modelos 3D das gramas Que são as estruturas 3D Que é a base para poder adicionar a textura, né? E aqui tem algumas fotos Pra vocês poderem estar visualizando e escolhendo Crossfire Sem grama, né? No Grass Modelo original de San Andres Que é essa estrutura 3D aqui Tá? Que é Essa forma Todo bugado É a forma que aparece aqui no jogo Tá? Modelo original Deixa eu ver se abre aqui, ó Que é a forma que aparece Isso aqui, ó Tudo bagunçado Quase que não dá pra ver A forma aqui, ó Mas é isso aqui Tipo essa estrutura aqui, ó Que aparece assim Tudo Tudo Fora de insincronia aqui, né? É isso aqui Tá? E E por aí vai Tem vários modelos, ó Do Test Oblivion Do Project Oblivion Aqui E o BSOE Aqui em Bang Space Você pode estar escolhendo Do mais básico Até os mais complexos Aqui, ó Tá vendo? É claro que isso daqui também Quanto mais básico Você colocar Mais simples Melhor será carregado Aí o seu PC Pra PC fraco E por aí vai Quanto mais detalhado For Mais vai pesar Seu PC Isso se você ainda Mesclar com O densidade de gramas Aqui, ó Então no vídeo anterior Lá do mapa Eu expliquei que O jogo originalmente Ele costuma alterar A cor das gramas Tá? Então tem aqui Duas pastas aqui Com opções aqui, ó Apenas a cor branca Base das gramas Que vem dentro Da textura TXD Tá? Você pode estar escolhendo aqui E os níveis Que você quer Que apareçam E com cores Diferentes na grama Que é o modelo Original de Sananda Vou colocar aqui O standard Do level 0 Que vai tirar Toda a grama Até o level 10 Que vai encher O cenário de grama O level 3 É o standard Aqui Que é o nível Normal Original Do jogo Vou fazer aqui Um teste Pra vocês verem Dentro da pasta Moduloada Eu posso estar criando Aqui uma nova pasta Qualquer Só para testar Pois Mesmo com O jogo GTA Aberto Minimizado Eu posso estar Adicionando Essa pasta Plantas Aqui Aqui dentro Tá? Apenas para testar Se eu adicionar Os modelos 3D Com a textura Eu sou obrigado Você vai ser obrigado A reiniciar o jogo E olha só Agora Com essa nova Arquivo Plantas Você consegue visualizar A textura Tá vendo? Isso aqui é a textura Original E ele está Utilizando O modelo 3D Do jogo Aqui ó Né? Que é todo bagunçado Assim a estrutura 3D Certo? Como vocês já estão Vendo aqui ó Pra vocês terem uma noção Se eu sair do jogo Que eu vou ter Que eu sou obrigado A sair Certo? Se eu quiser trocar O modelo 3D Modelos 3D De base Para poder adicionar A textura Crossfire Aqui ó Que é só um X Aqui ó Simplesinho Certo? Colocar o modelo Aqui ó Copiar todos os arquivos Copiar E colar Tá? Ele vem aqui já Com o arquivo De texto Da vegetação Original Do jogo Tá? Se eu quiser já Escolher também A textura nova Tá? Essa aqui A TXD É original Do GTA Sanandas Para escolher aqui ó Uma textura Para acompanhar Esse modelo 3D Vamos aqui ó Texturas de gramas E olha só A quantidade de opção Que você vai ter aqui Nessas texturas Aqui ó Tá? Que eu adicionei Tudo aqui ó Do Kalf Dutch Moderna Infari 2 Outra Kalf Dutch Aqui CryEngine Firefly 3 GTA 4 GTA 5 Essa Tem duas pastas Uma é tipo Vegetação normal Estandarte A vegetação verde E aqui a outra pasta É para a vegetação Com couro Amarelada Alaranjada Para representar O outorno Tá? Tem uma segunda versão E também outra versão Sem grama Que não vai adicionar Grama nenhuma No cenário Stalked D1 Teste oblívio Teste oblívio Teste de Skyrim E um outro modelo aqui Se você quiser Eu deixei as fotos aqui Tá no esquema original Que você pode estar visualizando O esquema aqui da Deixa eu ver Eu acho que não dá Para aumentar muito Mas dá O esquema aqui Para vocês poderem estar vendo Aqui as fotos O CryEngine Tá? Cada jogo GTA 4 GTA 5 Ele muda Meio o tom amarelado Que é para representar Um outono Tem as versões de inverno Que são brancas Tá? E a do Skyrim Vamos testar Essa daqui do Skyrim Então vamos lá Na pasta do Skyrim Tem a resolução 216 PC fraco E 512 Para PC forte Tá? Vai ser assim Vocês já entenderam Quanto maior a resolução Mais pesado fica Como meu PC é forte Eu substituo E inicio o jogo aqui Para a gente ver Se carrega Tá? Dessa pasta aqui Tem várias texturas Olha 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Tem 7 modelos de gramas Eu aqui calculando Mais ou menos Que são adicionados Ao mapa Em geral De San Andreas Tá? Aí é só Só vocês escolherem Tá? O modelo 3D Que é a base E a textura Que você quiser Aí vocês vão ficar Testando E testando E testando Até vocês montarem Aí O que melhor Agradar A vocês Aqui ó Só vou testar E sempre tem que reiniciar O jogo Não adianta você colocar Com o jogo aberto Minizado Que não vai não Somente O arquivo Que dá Para substituir Com o jogo aberto É o arquivo Plantas lá Que é o Que eu coloquei lá Olha aqui ó Olha como já alterou Certo? O modelo 3D Olha só Que nem essa planta Que está bem aqui A frente do CJ Vocês vêem Que é aquele modelo 3D em X Tá? E esse Mesmo modelo 3D Ele varia Em relação O mapa O tamanho O próprio jogo Aumenta o tamanho Para aumentar O tamanho Das plantas E altura Em relação Ao solo Às vezes ele está Mais para baixo Ou mais alto Por isso que ele Ele utiliza esse modelo Para poder variar Tá? Mas é a mesma textura Tá? E a textura do Skyrim No modelo Então aqui Até aqui Com certeza Vocês já entenderam Tá? Às vezes coloca um Um em cima do outro E por aí vai É bom Para PC fraco Tá? Mesmo Mesmo Sendo um modelo Simples Você consegue ver O NB Series Novos Esses NB Series Ele costuma cortar Em relação A visualização Com o céu Vou desativá-lo Você vê Ele já não corta A textura Conforme o céu Tá? Quando eu ativo Ele corta a textura Isso aqui é do NB Series Não tem problema nenhum Se vocês utilizam Os NB Series Direct X 12 12 Direct X 2.0 Tá? E eu não me lembro Se o MMG Também corta Mas tá aí Aqui a gente já entendeu Você pode estar escolhendo Os modelos 3D Tanto deste pacote Que eu estou testando agora Quanto o Gras B.S.O.R Tá? Vocês criem aí Uma nova pasta E vai jogando tudo dentro Modelo 3D A textura E esse aqui Que é o Plantas.data Que é um arquivo data De configuração De densidade Da planta Ele é o único Que dá pra alterar Com o jogo aberto Vamos alterar aqui Aqui então Como já expliquei O jogo Costuma alterar A cor da textura Pra dar uma mudada No tom Pra poder adicionar Em vários lugares Pra não ficar nada Repetitivo Então apenas Cor branca Vamos usar Um modelo daqui Qualquer Então eu estou Utilizando O standard Vamos pegar aqui Vamos tirar aqui O zero Vamos ver o que ele faz Substituir E voltar para o jogo Provavelmente Três Tá E assim Por diante Quanto menor Estruturas 3D Tiver Que nem Essa que eu coloquei Agora que é tipo Um X Melhor também E por aí E por aí vai Ok Só Eu não vou Demonstrar Planta Textura Por textura Aqui não Porque vai Ficar muito Comprido Mas olha só O level 1 A quantidade De vegetação Tá vendo Aqui é só Para vocês terem Uma base De como fazer A instalação Desse pacote Incrível Porque vai ter Muita opção Olha o level 10 Vamos logo arregaçar Logo tudo aqui Copiar E colar Tá Método fácil E rápido Para vocês testarem É esse Criam a nova pasta Jogam os arquivos Dentro Lá E testam Se tiver Algum outro Pacote De vegetação Vocês Abaixem A prioridade Ou removam Para poder Estar testando A grama Olha só A quantidade De grama Que adicionou Tá vendo Que legal Tá Agora Deixa eu ir Num local Aqui Que talvez Ele mude A tonalidade Da vegetação Eu não tenho certeza Eu estou utilizando O que O que é O que Deixa eu ver O que não Apenas a cor branca O que não vai alterar A cor das grama Deixa eu tentar Ver se eu consigo alterar Utilizando Um outro modelo Tá E como eu disse Essas opções De level Do B.S.O.R É diferente Do opções De level Do Project Oblivion Que eu já vou Demonstrar Tá Aqui não alterou Mas tem lugares Que ele coloca Essa mesma grama De outra Aqui ó Que já dá pra ver A mesma grama Agora repare Que o tom Do outro lado Lá tá mais marrom E o de cá Tá mais claro Mais amarelado Tá vendo E é Peraí Deixa eu ver Não Não é a mesma Aqui já é outra grama É outro modelo De grama Ele não alterou A mesma Mas Adicionou Muita vegetação Mas ele faz isso Mas está muito Mais amarelado Aquele ali Ele Ele mudou Completamente É Mas deu pra vocês Terem uma noção Olha só Como varia Aqui ó Como fica Cheio né Essa vegetação Aqui ó No jogo E o jogo Tá original Aqui hein As texturas Originals Ávores originais E o que Que eu ia falar Aqui Ah é Então tem aqui A textura Das grama Do BSOR É diferente Essa pasta Aqui de densidade De gramas Tá Então vocês podem Estar mesclando Lá e testando Vou colocar a versão 10 aqui ó Do Project Oblivion Pra vocês verem Até muda O tamanho da pasta É totalmente Diferente Os níveis Ele trabalha Diferente Então vocês vão Testando aí E vendo a forma Que melhor ficar No GTA De vocês Olha aí Já mudou Aquela grama Lá Agora tem a grama Verde aqui ó Adicionou gramas Totalmente Diferentes Então você vai ter Uma variedade Muito grande De opções Para montar O seu pacote De vegetação E é todas Mesmo se vocês Utilizarem A baixa resolução Lá As texturas Que forem Mais leves Vão ficar Muito bonito No seu jogo Aí Vocês podem colocar A textura leve E tentar utilizar Esses level 10 Aqui De aumentar A densidade Pra tentar Equilibrar As coisas Vou até voltar Lá pro mapa Pra vocês verem As vezes No mesmo local Ele adiciona Dois tipos De grama Juntas Tá É que aqui Não está Demonstrando Aqui Mas as vezes Dependendo Da textura Que você adicionar Para trocar Tem que alterar Ó Ó Vou pegar Do Project Oblivion Mesmo O modelo 3D Do Project Oblivion Se eu não me engano Vai ter que utilizar Esse modelo 3D Aqui do Project Oblivion Vou substituir Modelo 3D Pá E vou pegar Uma textura Que ele tem Aqui disponível Aqui ó Vamos ver Textura do Project Oblivion Esse daqui é Outono Vou pegar verde Mesmo Standard Aqui O Project Oblivion Que se eu não estiver Enganado É ele que Tem que É A estrutura 3D Desses DFF EFF Aí É eles que Costumam adicionar Duas texturas De vegetação De gramas Uma perto da outra Assim ao mesmo tempo No mesmo local Tá Se o vídeo Ficar muito comprido Tem a opção Aí na descrição Do vídeo Aí ó Na descrição Não No menu De configurações Do vídeo Para poder Aumentar a velocidade Aí Não sei se o pessoal Sabe aí Vai ver nos vídeos Só colocar a velocidade Lá 1x 2x Lá Que ele vai passando Mais rápido Tá Mas o importante É deixar Fazer aqui Um Tentar né Deixar um vídeo Tutorial Bem explicadinho Para vocês Entenderem a forma Que eu estou fazendo Qualquer coisa Vocês voltem o vídeo Aí e vejam Como é que eu estou fazendo Porque Eu tentei deixar O mais fácil Possível Aí As pastas Tudo Tá O método Mais fácil Para vocês Poderem estar Testando E deixa eu ver Deixa eu ver Aqui ó Que tá muito Densa Aqui ó Mas eu tô vendo Que tem duas Aqui ó Deixa eu diminuir A densidade Das gramas Densidade Vamos botar O level 5 Aqui Para testar Substituir Isso aqui é o Do project Oblivion Não é o BSOR Não Tô na outra pasta Como vocês viram Lá E Aí Agora sim Dá pra visualizar Aqui nós temos Dois modelos De vegetação Tá vendo Uma Mais verde Que é onde o CJ Está bem em cima Tá E a outra Mais amarelada Tipo meio marrom Que é agora Onde ele está Você vê que é até Um pouco mais alta Do que as verdes Tá Então Esse do Eu acho Essa do Project Oblivion Bem mais Bem mais Trabalhada Os modelos 3D Por adicionar Os dois modelos 3D Juntos Não fica só Um modelo 3D No cenário Que nem aquele X Que eu coloquei No início Aquele lá Em forma de X Aqui tem dois Tá Então Ficou Muito bonito E isso Nas texturas Do project Oblivion Mesmo Tá E aí Você pode Deixar isso aqui E tentar Pegar a textura Lá Do BSOR Lá Para poder fazer O teste Também Olha só Como fica Aqui Tá Você vê Que tem Duas Vegetação A grama Verde E essa Outra Com as Folhinhas Branquinhas Aqui Isso aqui É do Project Oblivion Tá Não é Do Bering Spaces Vocês tem Que entender Que o Bering Spaces É um Projeto Do mesmo Autor Tudo Do mesmo Autor E o Project Oblivion É outro Beleza Então Até aí Vocês já Entenderam Tá Sempre Utilizando O mod Loader Aqui Vocês já Entenderam Como pode Instalar Se você Quiser Um Outro Método De Instalação Mais Chique Mais Bonitinho Que não Seja Fazendo Desse Jeito Que eu Faço Vocês Podem Fazer Isso Pega A pasta Aqui Vou Até Jogar Essa Mesma Pasta Aqui Da Primeira Eu Testei Essa Aqui Agora Ultimate Vou Colocar Essa Aqui Joga Dentro Do Seu Mod Loader Para Você Ficar Testando Você Pode Utilizar Essa Pasta GTA Sunders Como Como Para adicionar Os arquivos Você Abre Aqui Clica Nela Abrir Uma Nova Janela Abrir Isso Aqui É Dentro Da Pasta Tem A Pasta Data Com Arquivo Original E A Pasta Modelos Originais Você Está Dentro Aqui Da Apenas Abriu Duas Janelas Iguais Aqui Então Aqui Você Vai Adicionar Os Arquivos E Aqui Você Vem Aqui No Modelo De Grama Vamos Lá Tem A Densidade Né A Eu Nem Vou Trocar Essa Densidade Aqui Porque Aqui É A Origina Vamos Botar Uma Densidade Aqui Vamos Ver Vou Colocar Densidade 7 Aqui Só Para Fazer O Teste Mesmo Posso Pegar Plantas Substituir Pelo Que Está Aqui Não Tem Problema Não Se Substituir Porque Seu Próprio Jogo Se Utiliza Modelo Ad Seu Próprio Jogo Tem Lá Na Raiz Do Jogo Lá Os Arquivos Originais De Backup Modelos 3D O Que Nós Temos Aqui É Pior Que Só Que Nesse Daqui Não Veio As Fotinhas Vou Ter Que Tá Aqui Modelos Originais Do Jogo Modificação Vou Pegar Isso Aqui Do Test Oblivion Glaze Aqui Só Para Testar Eu Vou Copiar Então Vou Copiar Essa Pasta Glaze Aqui Copiar E Jogar Lá Dentro Da Pasta Modus Que É Onde Tá Pronto Eu Posso Deixar Com a Textura Que Já Vai Vim Ou Eu Vejo Aqui Textura De Gramas Pior Que Como Não Tem As Fotos Que Esse É Um Modelo Mais Antigo Ele Não Deixou As Fotos Mas Vamos Testar Aqui Esse Aqui É Do Fire Cry Stalker Vamos Testar Essa Stalker Aqui E Joga Aqui Dentro Para Substituir Pelos Plantas Que Tá Aqui Até Maior E Iniciar Tá Eu Faço Assim Para Não Ter Que Ficar Jogando Direto Lá Vocês Escolhem O Melhor Método Que For Para Vocês Tá E Só Ir Lá Testar Pode Pode Pegar Estruturas 3D DFF De 1 E Tentar Ver Como Que Ela Fica Com A Textura De Outro E Assim Por Diante E As Densidades Também Tá O Mais Importante Que Você Vai Ter Agora Muitas Opções De Gramas Para O Seu GTA Sun Andres Aí Tá E Se Você Quiser Que Manter Ela Sempre Tá Quando Você For Adicionar Qualquer Pacote De Vegetação Olha Aqui As Gramas Ó Deixa Eu Desativar O Inibis Series Aqui Tá É De Baixa Resolução Essa Daqui Como É A Primeira Versão Do Autor Dá Para Você Ter Uma Noção Pode Ir Lá Na Densidade Escolher O Padrão Estandard Aqui Joga Dentro Da Pasta Data Aqui E Já Era Se Ficar Muito Carregado Né As Vezes Fica Muito Carregado Não Fica Legal Só Se As Plantas For Fininha Né Essas Plantas Que São Muito Trabalhadas Não Fica Legal Muito Carregado Você Não Vê Os Detalhes Tá Vendo E Por Aí Vai Então Até Aqui Eu Acho Que Vocês Já Devem Ter Entendido Vocês Façam Download E Se Virem Tá Daqui É Só Para O Pessoal Que Tá Começando Aí Tá Chegando Muita Gente Nova Querendo Instalar Coisas Novas No GTA San Andreas Olha Só Que Legal Modelo Tá Então Esse Daqui É O Pack Mais Simples Né Que É A Primeira Versão De Quando Ele Estava Criando Os Projetos E O Outro Lá O 1.02 É Beleza Então Galera Vou Deixar Os Dois Links Na Descrição Do Víde Aí Pra Vocês Poderem Tá Instalando Aí Novas Gramas Para O Seu GTA San Andreas Beleza Então Fui